Opa, tudo bem? Continuando nossa série de coisas que todo programador precisa saber, eu vou falar de Git. Todo programador tem que saber Git hoje. Você pode dizer, puxa, eu não uso o negócio de controle de diversão, eu subo as coisas por FTP, aqui na empresa não pode. Cara, você não sabe o que está perdendo. Você precisa, precisa saber Git. Muda totalmente a realidade, o dia a dia. Você está lidando com o código o tempo todo. Então, o jeito como você gere o código vai mudar o seu trabalho, vai mudar o que você faz todo dia, sabe? É muito bom, é outra coisa você trabalhar com Git. Você pode dizer, não, eu estou usando um outro controle de diversão e tal. Se você está usando o Mercurial, você está desculpado, ok? O Mercurial faz a mesma coisa que o Git. Tudo bem, aí é outro assunto. Agora, se você está usando outro controle de diversão, SVN, o TIM, não sei o que lá da Microsoft, o SourceSafe, você está usando qualquer outra ferramenta de controle de diversão, CVS, sei lá, você precisa migrar para a Git. É outra coisa, é outra realidade. O controle de diversão foi reinventado no Git e no Mercurial. Então, se você trabalha com SVN e está feliz e tal, você vai ver, é outra coisa. É outro jeito de trabalhar. Você precisa entender Git, entender como isso funciona e migrar para a Git. Vai mudar a sua vida. O programador tem que saber Git. Se você já migrou para a Git, mas você só sabe da Comic, da Push e Pull, você precisa aprender Git, cara. Vai mudar a sua vida também, ok? Na hora que você faz uma besteira, você saber como reverter o que você fez, você saber como gerir diversos branches no Git, isso é essencial. A vida do programador é uma antes a outra depois de ter o controle preciso do código-fonte que ele está gerando. E a dica não técnica, todo programador precisa entender um pouquinho sobre gerenciamento de carreira. Todo programador tem que ser dono da própria carreira hoje. Foi-se o tempo em que o sujeito passava 30 anos trabalhando na mesma empresa. É raro uma empresa durar 30 anos hoje. As coisas mudam muito rápido, as empresas são compradas, a tecnologia muda. E você, programador, você tem um sonho para a sua vida. Você tem seus sonhos pessoais, seus projetos, seus talentos e apiquidões. E você precisa cuidar da própria carreira. Se você não cuidar da própria carreira, se você não tomar as rédeas da própria carreira, sua carreira não vai ser construída, ela vai acontecer. Então, se você é programador, você precisa parar e pensar. Onde eu quero estar daqui dois anos? Onde eu quero estar daqui cinco anos? Para que lado a tecnologia está indo? Para que lado as coisas estão evoluindo? Então, quem começou com o web lá, quando a web chegou no Brasil, quando eu comecei a estudar esse negócio e tal, veio para um mercado em que aproveitou uma onda fantástica. E agora, o que tem para o futuro aqui? A gente está vendo aí o crescimento dos telefones celulares. É mobile para cá, mobile para lá, todo mundo falando de mobile. E você, o que está fazendo? Está olhando para o futuro? Onde é que você quer estar daqui dois anos, daqui cinco anos? Onde é que estão os bons empregos nessa área? Onde é que está se mexendo o dinheiro? O que é que você gosta de fazer? Quais os seus talentos? Se você não parar para pensar nessas coisas, a sua carreira vai acontecer com você. Você vai ser uma vítima da sua carreira e não o motorista dela. Então, toma as rédeas da sua carreira na sua mão. Escolhe onde você quer estar, faz um plano para você e trabalhe atrás desse plano, beleza? Esse é meu conselho para você. Se você está gostando dos vídeos, já sabe, dá um sinal para a gente aí. Clica no dedinho assim, avisa a gente que você está gostando aí. E deixa seu comentário. É muito bom receber os comentários, receber o feedback de vocês. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?